Não quero mais saber de você Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar O que é o amor Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar O que é o amor Ao teu lado Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada É o forró Mas não volto atrás Não quero ouvir falar em você Não quero ouvir falar em você Pra lembrar que um dia te amei Que chorar por você foi em vão Por essas e outras razões Vou tentar esquecer de você Se um dia você descobrir O que é o amor Se sofrer Se sofrer Se sofrer Se chorar Se chorar O que é o amor Se chorar Ao teu lado É o amor Só pra te falar Só pra te falar Só pra te falar Como é ruim a gente amar Sem ser amada Se um dia você descobrir Descobrir O que é o amor Se sofrer Se chorar Se chorar O que é o amor Nosso amor foi marcado por barreiras E enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos Lutamos juntos Um pelo outro Eu de um lado Você do outro Ah Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah Tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite A noite Eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço Vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você Faria tudo outra vez Oh 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 Nosso amor foi marcado por barreiras Enfrentamos mil fronteiras Em nome desse amor Lutamos juntos um pelo outro Eu de um lado, você do outro Quase que te perdi Quase que enlouqueci Por causa desse amor Ah, tempestade de mentiras Queriam ver as nossas brigas Mas nada adiantou A noite eu te olho ao meu lado Quando lembro do passado De tudo que a gente passou Abraço, vejo teu corpo suado Em um sono tão profundo Que nem sonha que eu estou Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Por você, faria tudo outra vez Lembrando de nós dois Lembrando desse amor Nessa galáxia a estrela que te ama sou eu Eu trago em mim o amor Que é todo seu Só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me comove, ilumina, me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando vem Uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais te deixar Sou planeta que precisa de tua luz Você sabe todo jeito e me conduz Girei todo mundo de você só pra te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos meus planos Meu mundo com você não tem igual Se tudo ouve, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos meus planos Meu mundo com você não tem igual Se tudo ouve, o dia, o dia, o dia, o dia, o dia Se tudo ouve, o dia, o dia, o dia, o dia, o diased Para construir o nosso espaço sideral Dessa galáxia, a estrela que te ama sou eu Eu trago em mim um amor que é todo seu, só seu No infinito você é o meu reflexo de luz Que me promove, ilumina, me encanta e seduz, seduz Você traz uma energia quando venho, uma força que me faz sentir tão bem Com vontade de nunca mais se deixar Sou bonita que precisa de tua luz, você está em todo jeito e me conduz Gira em torno de você só pra te amar Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos, meu mundo com você não tem igual Se tudo algum dia vier explodir, que a distância sempre é um lado bem junto de ti Pra construir o nosso espaço sideral Precisa dizer que eu te amo Você está em mim, todos os meus planos, meu mundo com você não tem igual Se tudo algum dia vier explodir, que a distância sempre é um lado bem junto de ti Sou uma onda que se move, se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho, teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser, teu princípio, meu e fim Não importa o que vier, só quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vem comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Sou o raio do teu sol, sou a gota do teu mar Sou a onda que se move, se o teu vento soprar Sou a curva em teu caminho, teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada, mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser, teu princípio, meu e fim Não importa o que vier, só quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Eu sou tudo o que quiser, teu princípio, meu e fim Não importa o que vier, só quero ter você pra mim Eu só quero te amar, do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz, porque não sei pra onde eu vou Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo, quero te dar meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo, quero te dar meu calor Escorro o suor do meio-dia Assobiando a melodia Eu tento safiar Com gole da capaça Passa cedo e mais não passa O genjum, o genjum, o ar O sol Esquenta minha cabeça Bicho Maria, não esqueça Também me esquenta Com seus beijos, minha vida E o subeijo da comida Que sobrou do jantar João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão, o bugu já deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus João, acabou-se a farinha O querosene da cozinha No feijão burgui já deu Pai, traz um vestido de chita Que eu quero ficar bonita Bonita que nem o Matheus Tenha paciência minha gente Foi a seca e a engente O culpado não sou eu No meu sertão tem de tudo De bom que se possa imaginar Tem o sol clareando Lá onde canta o sabiá Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim senhor Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim senhor O meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem porró, vaquejada Só de baião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim senhor Tem a bondade nos olhos Tem a bondade nos olhos Que o homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim senhor Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém pole, não Já pensou o riro com o lixo? Quero que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixa o lampião Lampião de virgulino Ninguém pole, não Já pensou o riro com o lixo? Quero que pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar É o forró mais do somente No meu sertão chique, chique É a bandeira do nordeste Tem forró, vaquejada Chote, vaião de leste a oeste Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Tem a bondade nos olhos De um homem trabalhador Que usa chapéu de palha Com humildade, sim, senhor Mas apaga a lamparina Lampião de virgulino Ninguém bode não Já pensou o ribulisso Que a gente pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém bode não Já pensou o ribulisso Que a gente pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Mas apaga a lamparina Deixe o lampião Lampião de virgulino Ninguém bode não Já pensou o ribulisso Que a gente pode dar Se apagar o lampião A coisa vai mudar Já vem montada em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um rosto grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Eu estou sempre onde ele está Porra, vaquejada, qualquer lugar Eu vou seguindo meu peão Seus braços fortes, sua cor Vaqueiro, eu quero teu calor Em teus braços quero estar Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro É o forró, mastro escolente Já vem montado em seu alazão Chapéu de couro, laço na mão Seu belo charme me faz cantar Um moço, um grande lutador Que trabalha com calor Com toda dedicação Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Ó meu vaqueiro, meu peão Conquistou meu coração Na pista da paixão E valeu, boi! Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro Teu amor, valeu, boi! Teu calor, valeu, boi! Teu você, valeu, boi! Meu vaqueiro É o forró, mastro escolente Eu vou te levar Para oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um raça é minha casa Lá tem um riacho Para a gente se banhar Pegar, pegar, pegar peixe e nadar junto E até vadiar Quando for de noite Nós acende o nosso amor Pois fogueira não tem frio Pois sou seu cobertor Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Não vou oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Quando for cedinho A passarada a cantar Vem o sol alumiando Pra nos acordar Lá meu paraíso Tudo é feito com amor Só faltava uma deusa E você chegou Sou o caboclo do sertão Só tenho amor no coração Pra oferecer A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você A natureza é minha casa Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou Seu Malakias e Maria Benta Quase me mata Com seu peba na pimenta Zé Caxanga Era o tocador Mas só tocava Ninguém botou Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró E Carolina chegou também Mas só queria Gostar o Gê em Zé Caxanga Era o tocador E só tocava Ninguém botou no forró Tinha pra mais de quinhentos convidados Tá enganado Tá enganado Tá enganado Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró É o forró lastruz com leite Música Fui um forró Pra cá do Caicó Ninguém botou no forró Ninguém botou no forró Ninguém botou Música Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró Bagó, vem pra cá do Caicó Oh, mana, deixa eu ir, oh, mana, eu não vou só Oh, mana, deixa eu ir pro Forró Bagó, vem pra cá do Caicó Vem pra cá do Caicó Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Deixei tudo nessa vida para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada É o forró, mas cruz com leite Sou cowboy, sou forrozeiro, sou vagueiro, sou peão Viajante, caminhoneiro, trago amor no coração Vou levando a minha vida, para dançar meu forró No calor de uma menina é impossível ficar só Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida, como levo uma boiada Trago Deus no coração e vou seguindo a minha estrada Gosto tanto dessa vida, faço tudo o que puder Vou pra forró vaquejada, pois tá cheio de mulher Vou levando a minha vida E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dança na ponta do pé E o tocador mandou mandar Na ponta do pé dançar Eu já dancei frevo em Olinda, em Salvador foi a Poché Dancei porro na Paraíba, no Belém foi Merenguer Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu já dancei com unheiro Dancei com bicho de pé Já dancei com calo seco Eu já dancei com julé Mas meu bem como é gostoso dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu já dancei de todo jeito Já dancei de marcha ré Já dancei com mulher macho, já dancei com Zé Mulher Mas meu bem, como é gostoso dançar na ponta do pé É o forró mastruz com leite E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar Eu vou cantar mais uma vez Pra aquele que não deu pé Homem, mulher e menino Tá na hora ou não é Vamos dançar todos juntos Agora na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E pra acabar a cantoria Eu que sou o tocador Vou dizer uma verdade Pro matuto, pro doutor De todo jeito é gostoso Dançar com o meu amor E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé E o tocador mandou, mandou Dançar na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Na ponta do pé dançar E o tocador mandou, mandou Pode milhões e milhões de quilômetros nos separar Sei que ele acaba voltando Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando, querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração É o forró Mas tu vens com leite Pode milhões e milhões de quilômetros Me separar Sei que ele acaba voltando Vem logo me procurar Mesmo que eu fique com outras Tentando me esquecer Sei que ele acaba voltando Ligando Querendo me ver O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Não adianta Não adianta tentar fugir Melhor admitir É a mim que você ama Não adianta me esquecer Pois eu nasci pra você E é a mim que teu coração chama O nosso amor é como tatuagem O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração O nosso amor é como tatuagem Está em nós grudado e colado E bem mais forte está no coração Vem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem dançar megar comigo Ao balanço da sanfona Vem dançar forró E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos meus planos Mas não tive culpa Se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vivo mais Estou querendo o teu amor Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Vem menino sem juízo Vem menino sem juízo No calor do meu carinho Vem amar também Vem beijar a minha boca E provar desse gostinho Que ninguém mais tem Vem dançar Vem me enxamegar comigo Ao balanço da safona Vem dançar Forró E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só E pra onde quer que vá Não esqueça meu amor Que você não está só Lembro das suas loucuras Quando foi embora E eu fui atrás Relevei todos meus planos Mas não tive culpa Se te amei demais Só depois de tanto tempo Desse sofrimento Encontrei a paz Pois você se arrependeu E reconheceu Que sem mim não vivo mais Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei O que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Feminino sem juízo Você também quer Estou querendo o teu amor Meu bem Não quero nem saber O que eu passei Que eu sofri por você Estou querendo ter você aqui Vem menino sem juízo Você também quer Estou querendo o teu amor Meu bem Eu vou fazer o teu amor